Atenção! A meta de likes pra esse vídeo é de 15 mil likes! Deixa muito like e se inscreve! E quem quiser com um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação que vamos pro vídeo! Ai, Sonic, sabe? Agora que eu tô grávida, eu tô com muitos desejos. É, mãe? Tá com vontade de quê? Ai, eu queria tanto comer um biscoito... Mas biscoito não tem, a gente não fez compra esse mês ainda. Sonic, então vai providenciar isso! Tá, tá, vou ver alguma coisa. Quer um copo de água? Não, quero biscoito. Agora eu quero biscoito, não quero água. Mas não tem! Vai logo, Sonic! Sonic, anda logo! Tô chegando, amor! Olha só, encontrei um biscoitinho desse lá no armário pra você! Ah, não, Sonic, eu não quero esse, não! Ué? Não, não quero esse, não! E o que você quer, então? Sonic, eu tô com vontade de comer um bolo inteiro de chocolate. Mas M. Rose já tá tarde, onde eu vou encontrar um bolo de chocolate. Sonic, vai, tô com vontade. Tô ficando irritada, tá bom, já vou, não me bate. Você amou com minha vontade. É tudo pra você, eu espero que te agrade. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje tá à noite, a gente tá aqui no quarto. E eu tô pensando seriamente em comprar um boneco mal-assombrado. Juninho, eu não acho isso uma boa ideia. Mas por quê, mano? Tá todo mundo na internet falando. É um boneco mal-assombrado! Eu sei, mas tá todo mundo falando que ele é assombrado mesmo, de verdade. E ó, se você perceber aqui, é o último disponível. Ah, aí tá todo mundo falando que ele é assombrado mesmo e você quer comprar. Claro, eu quero mostrar pro pessoal de casa. Vocês não querem ver? É isso que o canal gosta de ver, pô. Ah, então tá bom, né, Juninho? Então, galera, eu vou realizar a compra aqui. Tá falando que vai chegar grátis, então assim, não vão pagar frete. É o último disponível. Eu só fiquei assim, meio pá com esse... Com esse site meio estranho. Olha só, tá escrito bonecos estranhos. É, bem estranho. Tem algumas coisas aqui que, assim, parecem ser um pouco duvidoso, né? Mas vou comprar e quando chegar eu vou mostrar ele pra vocês junto com a Manu pra gente ver como é que vai ser. Pessoal, já vai deixando like aí, porque é cada ideia que o Juninho inventa. Pois é, galera, já vai deixando like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e vambora que eu vou comprar aqui agora. Galera, finalmente compramos. Agora é só esperar o boneco mal-assombrado chegar pra gente ver como vai ser, né? Juninho, eu não acho que isso é uma boa ideia, cara. Calma, Manu, vai dar tudo certo. Vambora, pessoal. Galera, agora o boneco mal-assombrado já chegou e a gente vai mostrar ele pra vocês. Galera, já chegou tudo muito estranho, olha só. A caixa é em pé e o boneco tá deitado. Mas eu acho que ele se mexeu, hein? Não, Manu, isso aqui foi no transporte, com certeza. Não, isso tá muito estranho, muito estranho mesmo. Eu acho, pessoal, que por vir no caminhão, essas coisas devem ter vindo de longe, ele deve ter vindo chacoalhando e acabou tombando de lado. A Manu tá com medo disso já. Eu não quero brincar com isso, não. Mas não é pra brincar, é pra gente mostrar pro pessoal de casa que é um boneco mal-assombrado. Mas será que é? Será que é mesmo? Juninho, você não tá vendo? O boneco tá deitado. Vamos ver, vamos tirar ele da caixa? Vamos. Pera aí. Eu acho que tem que abrir aqui atrás. Como é que ele tombou? Então, isso que tá estranho. Isso que eu tô com medo. Olha, ele tá soltinho da caixa. Acho que dá até pra tirar ele e pôr aqui, ó. Tá. Nossa, ele é tudo mole. Não, acho que não vai dar. Ele é muito estranho. Dá sim. Galera, olha só, conseguimos tirar ele da caixa agora. E ele é muito... Nossa, ele é muito estranho, muito mole. Ele é muito... Olha só, ele estica todinho. Caramba, e ele fica deformado também, galera. Verdade, olha isso. Dá pra você fazer várias coisas com o rosto dele. Nossa, eu já tô ficando cheio de medo, gente. Que coisa estranha mesmo. Caramba, olha só, ele estica todinho. Caramba. Que isso, cara? Nossa, parece que ele vai rasgar, Manu. Olha só. Nossa. É satisfatório, mas não mesmo tempo é mestonho. Ele fica deformado. Que isso, cara. Que coisa esquisita. Gente, não, não, não. Sério. Será que é por isso que falam que ele é mal-assombrado? Porque ele fica todo deformado? E eu acho que é impossível destruir ele, olha. Deve ser, porque a gente tá puxando. Não tem como. Ele não rasga, não. Caramba, ele ficou gigante. Caraca. Que bizarro, Juninho. Eu acho melhor a gente deixar isso de lado, Manu. Eu também. Eu falei pra você não gastar dinheiro com isso. Olha, se fizer assim, ele volta. Vamos então, vamos dobrar ele assim e botar ele na caixa de novo. Pessoal, a gente colocou ele aqui na caixa de novo e é muito bizarro. Olha só, ele tá voltando ao normal sozinho. Vamos deixar ele aqui, Manu? Deixa aí, deixa aí. Deixa ele aqui. Vamos pra lá. Juninho, eu acho melhor a gente devolver esse boneco. Eu não quero mais ele aqui em casa. Por quê, Manu? Eu tô pensando bem agora. Não tem por que a gente ter medo. Não, Juninho. Ele é um boneco mal-assombrado. Eu sei, mas ele fez o quê com a gente até agora? Nada. Não, mas ele é todo estranho, todo deformado. Eu não quero. Vamos tentar brincar com ele de novo. Vamos ver o que ele faz, porque não é possível. A gente paga o cara. Não, eu não vou brincar com ele, não. Você pode brincar. Vamos lá, cara. Vem comigo. Eu vou ficar de longe. Bora, Manu. Não tem nada, não, cara. Ele tá... Juninho, ele não tá mais aí. Manu, para de graça, cara. Eu não escondi nada, não. Eu não peguei nada, não. Tá louco? A gente deixou ele aqui, cara. Mas eu tava lá com você. Eu não fui eu, não. Ele sumiu. Eu falei que esse boneco é mal-assombrado. Mas tem alguma coisa aqui, ó. É o quê? Me encontre ou será tarde? Mas a gente deixou ele aqui agora. Pois é, Juninho. Eu te avisei pra não comprar esse boneco, cara. Ele tá com sangue aqui, olha só. Juninho, o que será que aconteceu? Manu tá ouvindo isso? Caramba, será que ele tá lá em cima? Ai, Juninho, eu não sei. Eu só sei que eu quero ir embora agora. Pessoal de casa, tá tudo muito estranho. A gente deixou o boneco mal-assombrado aqui. E agora, quando a gente voltou, tinha um bilhete. A gente ouviu uma risada. Vamos lá em cima que eu vou mostrar. Só pode ser ele. Vamos lá com a gente, pessoal. Vamos ver se ele tá lá em cima. Juninho, eu ouvi a risada dele. Eu acho que ele tá bem ali no quarto. Mas será que nesse quarto ou no outro? Você olha nesse e olha nesse. Tá. Galera, eu vim nesse quarto aqui primeiro. Vou procurar. Manu foi no outro. E aparentemente, eu não tô achando ele por aqui, não. Deixa eu ver se ele tá aqui atrás. Ó, não tem ele atrás de cortina. Não tá em cima da cama. Deixa eu ver aqui. Ó, não tá por aqui. Caramba, eu tô morrendo de medo, gente. Meu coração tá acelerado. Eu vou no outro quarto. Pessoal, eu tô aqui no estúdio de gravação. E aparentemente, ele também não tá aqui. Caramba, onde será que esse boneco foi se meter, cara? Eu não acredito. Eu falei pro Juninho que ele era mal-assombrado. Eu avisei. Ele não tá aqui. E aí, Juninho, conseguiu achar alguma coisa? Não, Manu. Você também não achou aqui, não? Ele não tá aqui? Não, não tá aqui, não. Nossa, que susto. Eu tomei com esse urso aqui, mas não é ele, não. Não, não é ele, não. Porque ele também parece ser um urso, né? Na verdade, eu não sei se ele é um boneco, ele é um urso. Juninho, eu nem sei o que que é isso. Mas se ele não tá aqui em casa, ele tá mais aonde? Lá embaixo ele não tá. Será que a gente tem que ir pra rua procurar ele? Pode ser uma boa ideia. Vai que ele fugiu. Pois é. Vamos lá. Era só que faltava brincar de pique-esconde com o boneco mal-assombrado. Vamos embora. Ai, Juninho, tá vendo o que você inventa? Agora a gente tem que ficar atrás desse bicho. Mas, Manu, a gente tem que achar pra ele. Sei lá, vai que ele faz mal com alguma pessoa aí. E a culpa é nossa. É, né? Tinha que pensar nisso antes de comprar ele. Calma, vamos pensar. Onde ele poderia estar aqui? Vamos olhar ali dentro, ó. Ele é capaz de se esconder por ali. Eu não sei onde procurar, eu não sei onde ele pode ter ido e eu não sei. Juninho, eu acho que ele não tá aqui também, não. Mas ele é pequenininho, ele é azul, então a gente tem que ficar de olho porque ele pode se camuflar bem. Vamos se atentar a isso. Galera, olha só, não tem nada aqui. Aqui tá só um matagão. Olha só como é que é isso aqui. Nessa árvore aqui não tem nada. Eu tô com esse negócio aqui, ó. Eu tô com esse negócio na mão. Se ele aparecer, a gente pega ele. Galera, a gente ainda não desistiu. Tamo procurando esse boneco mal-assombrado. Agora a gente veio aqui no parquinho, mas ele não tá aqui. Jurinho, você tá ouvindo isso? Eu tô, tá vindo. De lá, é a risada que a gente ouviu. É a risada dele, ele tá rindo da nossa cara. Vamos lá ver. Mas não tá ouvindo, eu tô achando que ele tá ficando mais alto, ó. É, ele deve estar aqui nessa árvore. Será que ele tá nessa árvore? É gigante. Mas eu não tô vendo ele, tá vendo ele? Jurinho, tem um papel aqui, ó. Tem um papel? É. Ué, de novo. Ah, cara, ele tá zoando com a nossa cara. Ó, por que foram tão longe? Uma casa. Será que ele tá lá em casa de novo? Mas a gente procurou em tudo. Vai que ele voltou. Ele só tá brincando de pique-esconde com a gente. Não acredito. Vamos voltar pra casa, pessoal. Vem, Manu, vamos procurar ele por aqui. Será que ele chegou em casa de novo? A casa tá como a gente deixou, Juninho. Pois é. E aqui tá só, ó. Tá só a caixa... Não! Mentira! Não acredito! Ele tá aqui dentro da caixa dele de novo. Juninho, a gente tem que tentar destruir ele de novo. Pessoal, eu tô começando a acreditar que esse boneco é mal-assombrado mesmo. E agora? Vamos tentar esticar ele. Ai, vamos fazer alguma coisa pra tentar destruir esse boneco. Não, agora ele tem que sumir agora. Pessoal, agora a gente vai tentar destruir esse boneco aqui porque ele tá brincando com a nossa cara. Vai, Manu, puxa aí. Olha só, pessoal. Vai, Juninho, puxa mais forte. Caramba! Ele não quebra mesmo, olha só. Não quebra, não. É indestrutível, gente. Eu falei que esse boneco aí era mal-assombrado. Bate nele. Olha. Joga ele no chão. É verdade. Joga ele no chão, eu acho que assim ele morre. Vou jogar com toda a minha força. Olha só. Como ele fica? Olha isso, Manu, olha como é que ele ficou. Olha, eu acho que dessa vez matou, hein. Será? Eu acho que sim. Mas eu acho que pra garantir a gente pode pegar ele e jogar ele no lixo. O que você acha? Ou então pisar nele aqui. Vamos pisar nele então, vai. Pisa. Pisa. Olha, não aconteceu nada. Caramba, Juninho, que boneco é esse? Ele só ficou deformado, gente. Então joga ele no lixo. Vamos jogar ele no lixo, não é possível. Vamos mandar ele embora. Agora ele vai sumir. Vem, Juninho, joga ele aqui. Vamos. Eu vou jogar ele aqui dentro, mas se a gente jogar ele no lixo aqui de casa, ele vai acabar voltando. Coloca ele dentro desse saque e a gente joga no lixo do condomínio. Pode ser. Aí ele vai voltar. Amarra. Vamos amarrar aqui bem. Ele não pode voltar, não. Agora ele não vai voltar, não, pessoal. Não, é impossível ele voltar agora. Olha só. Vamos botar assim e pode até fazer uma cita aqui. É, pra ele não ver nada. Pra ele não ver, não vai enxergar. Olha só. Ninguém diz que aqui tem um boneco mal assombrado. Então vamos jogar ele lá. Galera, estamos chegando aqui na lixeira agora. Vamos jogar ele aqui. Joga ele logo. Acaba com isso. Pronto, Manu. Eu acho que agora a gente tá livre. Ele não volta mais, né? Também acho. Manu, eu acho que agora finalmente a gente se livrou dele. Até que enfim, né? Tava na hora. Ai, não. Ele voltou. Eu não acredito. Ele tá ali. Tem um bilhete. Vamos lá pegar. Ai, Manu, eu tô até com medo de ler isso, cara. Pega aí. Vamos ler logo. Olha só o que que tá escrito. Vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil. Eu não acredito nisso. A gente tá ferrado. E agora? E no vídeo de hoje, nós vamos tentar destruir o boneco mal assombrado. Que também é indestrutível. Se você acha que vai dar certo, fica até o final do vídeo. Juninho, a primeira coisa que tá aqui pra gente fazer com ele é esticar. Esticar? Vamos pra primeira coisa agora. Esticar ele todo. Mas antes da gente tentar, já deixa muito like, se inscreve no canal. E comenta aí embaixo se você acha que a gente vai conseguir. Comenta a hashtag vai conseguir. Esticar é uma coisa muito fácil, galera. Olha só. E nada vai acontecer. Estica ele. Vai pra trás. Eu acho que não vai, Manu. Olha só. Vai, vai sim. Não acontece nada com ele, pessoal. Ele deforma todinho, mas eu acho que não é dessa forma que a gente vai conseguir destruir ele. Olha só. Caraca, Juninho. Ele não vai não. Olha só. Estica o outro braço. Caramba. Mostra pro pessoal de casa como é que ele vai. Olha, galera. Olha isso. Ele fica gigante. Fica totalmente estranho. Olha só. É muito bizarro. A gente não vai conseguir, pessoal. Não vai ser desse jeito. Vamos pro próximo? Vamos. Agora vamos pra segunda opção, que é jogar ele no chão. Jogar ele no chão? Com força. Com bastante força. Será? Vamos lá. Vamos tentar. Gente, será que vai dar certo isso? Vamos tentar. Um, dois, três e... Você vai destruir agora. Nossa! Não aconteceu nada. Eu acho que ele só amassou, gente. Vamos ver como é que ele ficou. Olha só. Tudo deformado. Olha o rosto dele. Tudo amassado. Que isso? Vai, sua vez, Manu. Joga ele no chão. Vai aqui com você. Ele destrói. Toda minha força, hein. Vamos embora. Vai, Manu. Vai, Manu. Olha só, cara. Ele bateu todo dia. Vamos ver de novo. Vira, vira. Caramba, agora ele ficou todo amassado. Gente, ele fica todo deformado. Olha só que coisa bizarra. Será que se a gente for fazendo isso toda hora, não acontece nada? Eu acho que a gente só vai se cansar. Vamos ficar tentando? Vamos, vai. Vamos tentar junto. Vai. Estica ele um pouquinho e joga. Um, dois, três e... Olha isso, cara. Que loucura. Nossa, ele está totalmente deformado. Ele está ficando cada vez mais feio. Olha isso. Vai, vai de novo. Estica mais. Um, dois, três e... Caraca. Olha só. Pelo menos os pés e as mãos estão pegando. É, eu acho que ele está quase... Eu acho que a gente vai precisar de muito mais se a gente quiser destruir ele. Então vamos olhar na lista para ver o que tem. Riscar esse porque deu errado. Vou riscar esse porque não deu certo. Jogar do alto. Jogar do alto é uma boa, pessoal. Porque se a gente jogar ele do alto, ele vai cair e vai espetuar no chão. Vou jogar ele. Um, dois, três e... Oh! Nossa, Manu, olha só. Caraca, ele ficou deformado. Mas ainda assim não funcionou. Eu também acho que não funcionou. Olha só como é que ele ficou. Eu acho que a grama talvez tenha amortecido ele, sabia? E se a gente jogar ele aqui nesse chão que eu acho que é piso? Vamos tentar de novo? Pode ser, pode ser. Vai, joga ele lá. Vai, vai, joga. Lá vai. Um, dois, três e... Juninho, não aconteceu nada. Ele só ficou todo amassado. Normal. Galera, mais uma coisa. Não deu certo. Olha só, ele só deformou. Juninho, eu falei que isso não ia dar certo. Vamos ver na lista o que tem mais lá para a gente fazer. Vamos. Caramba, daqui a pouco não vai sobrar opção para a gente. Juninho, mas essa aqui vai dar certo. Qual? Prender na janela do carro. Nossa, Manu, é verdade. A gente pode botar o braço, a cabeça dele. Essa não vai falhar, não. Será, pessoal? Que na janela do carro a gente consegue? Eu tenho certeza. Vamos lá. Vai, Juninho, vamos tentar isso logo. Espera aí, meu braço não pode estar. Vamos botar primeiro esse braço dele. Bota esse braço aí. Puxa com a mão. Puxa com a mão você. Isso. Olha só. Ele está subindo, ele está subindo, está subindo. Será, pessoal? Será que quando ela descer o vidro... Vai, Manu, testa aí. Vamos ver se... Juninho, não aconteceu nada. A sua ficou marcada. Não, isso aqui é da borracha do carro. Testa com a perna dele, então. Vai, vamos testar com a perna agora. Vai. Subindo, pessoal. Vamos ver. Será, será, será... Vai, Manu. Não deu nada. Pessoal, não acredito nisso. Vamos tentar agora com o corpo dele todo. Não, vamos botar a cabeça dele. Agora você vai morrer, meu filho. Vamos embora. Puxa aí, puxa aí. Isso, isso, isso. Agora, agora dá. Será, pessoal? Não! Não deu em nada. Testa com a orelha para ver que é menor, né? Cara, eu não acredito que a gente não vai conseguir. Essa aqui é muito brutal, gente. É um vidro, olha só. Não. Nada, Juninho. Será que nada vai dar certo? Vamos para o próximo item da lista. Não tem jeito. Juninho, mas essa daqui não tem como dar errado. Qual é agora? Não tem como atropelar ele com o carro. Passar o carro em cima dele? Eu acho que nessa ele se destrói. Vamos ver. Será, pessoal de casa? Se você acha que sim, já vai deixando o like. Vamos ver? Vamos. Juninho! Não aconteceu nada. Mentira. Sério. Olha só. Mentira, mentira. Cadê, cadê? 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 Que isso? Não aconteceu nada. Nossa, ele espalhou todinho. Olha só. Nossa, ele está todo sujo. Nossa, eu acho que esse foi o mais próximo de morte que ele já chegou, né? Eu espero que ele não fique com raiva da gente, né? Cara, mas se ele não destruiu com o carro, com o que ele vai destruir agora? Vamos para casa, pessoal, porque ainda não deu certo. Pessoal, acabamos de olhar aqui a lista. E sabe qual é o próximo, pessoal? Nada mais, nada menos que atirar nele de Airsoft. Agora eu acho que não tem jeito. Só para vocês entenderem, pessoal, isso aqui é muito potente por causa dessas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui são muito duras e resistentes. E para fazer o teste, para mostrar para vocês, eu primeiro vou perfurar essa folha, porque fura com muita facilidade. Olha só. Eu vou carregar ela aqui. Está carregada. Manu está segurando uma folha e olha o que acontece. Olha só, pessoal. Perfura mesmo, está vendo? Então eu acho que agora ele não vai resistir. Estou tentando posicionar ele em pé, que eu acho que ele já está dando uma danificada, olha só. Pois é, acho que agora ele está começando a sentir que a gente vai acabar com ele. Agora vamos atirar. Ah, mas não repita isso em casa, nem se a arma for de brincadeira. Então não precisa sair atirando mais coisas, não. Eu vou testar aqui porque a gente quer destruir ele. Vamos embora. Um, dois, três e... Pô, Juninho, está ruim de mim. Eu errei o primeiro, mas o segundo eu vou acertar. Vamos embora. Lá vai, pessoal. Caraca, Juninho. Eu acho que isso aí não vai dar certo por sua causa. Eu acho que eu errei de novo, mas agora vai dar certo. Lá vai, pessoal. Preparar para o terceiro tiro e... Olha só. Pegou nele, não aconteceu nada. Ai, não acredito de novo. Peraí, peraí, peraí. Não aconteceu nada, pessoal. A bolinha bateu. Nem furou, nem nada. Nem nada. Vou tentar de novo. Um pouquinho mais perto agora. Vai. Um, dois, três e... Ó, grudou nele a bolinha. Vou tentar mais uma, mais uma. Nada. 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 Não está dando? Juninho, eu não sei mais o que fazer. As bolinhas batem nele e caem no chão. Parece que ele é realmente indestrutível. E já acabou as bolinhas, né? Acabou. Ó, mais uma. Nada. Acabou. Acabou a menção. E agora? Tem que olhar na lista, a última. Juninho, agora é martelada. Mentira. Dessa vez, eu acho que não tem como falhar. Eu também acho. Vem logo, vamos testar. Vou botar ele aqui no chão, pessoal. Vamos ver se com a martelada, ele vai conseguir ser destruído ou não. Vamos ver. Então eu vou primeiro, hein? Pode ir, vai. Será? Nossa! Nossa! E está batendo no chão, cara. Juninho. Nada. Esse bicho nunca vai morrer. Deixa eu tentar agora. Acho que nada aconteceu com ele. Vamos ver. Olha só, pessoal. Nada, não dá jeito. Não. Ó, ele resiste. Caraca. E agora? Eu acho que saiu um pouquinho de coisa dele aqui, pessoal. Vamos ver, será? Ó. Não, mas eu acho que é da roupa dele. Não sei. Está muito estranho isso. Vamos testar, vai. Mais um pouco. Não dá jeito, pessoal. Olha só. Ele é muito indestrutível. Não tem como. Não tem como. Sério, não tem como. Acho melhor... Eu já estou me cansando disso. Espera, espera, espera aí. Espera aí, Manu. Olha só. Está caindo aqui na minha mão. Eu acho que na martelada... A gente conseguiu. Eu acho que a gente já começou a destruir ele de fato. Olha só, pessoal. Caramba. Parece que ele está perdendo. É cálculo, né? Que tem nele? É alguma coisa que tem, ó. Nossa, que estranho. Ele está perdendo. Parece que ele está perdendo mesmo, pessoal. Eu acho que a gente já conseguiu começar a destruir ele. Mas ainda não acabou. Não acabou. Porque a próxima é cortar. Cortar. Cortar ele todinho. Eu acho que se a gente cortar de fato, a gente vai conseguir destruir ele. Então, vamos? Vamos. Eu acho que é melhor a gente cortar o braço dele primeiro. Olha só. A gente vai matar o bichinho. Mas olha só. Além de cortar ele, a gente vai descobrir do que ele é feito. Porque assim, um bicho para ser indestrutível, ele tem que ter alguma coisa aqui dentro. Vamos ver. Aparentemente aqui atrás estava saindo um pó branco, tipo um talco. Olha só. Está vendo? Ele já está bem mal. Isso aqui parece uma farinha. Olha só. Olha só. Nossa, parece que ele está... Nossa. Está morrendo. Vai, Juninho. Corta o braço dele. Bota aqui dentro para não sujar. Vamos ver. Será que vai cortar? Eu acho que vai. Com certeza. Vamos ver. Um, dois, três e... Lá vai, pessoal. Olha só. Olha, está cortando. Não está não. Agora cortou. Agora cortou. Eita. Nossa. Eita. Agora a gente acabou com ele. Agora acabou com ele. Agora acabamos com o braço dele. Olha só. O que será isso? Olha só. Olha só o que tem dentro dele. Tem muita areia dentro dele. Olha isso, pessoal. Esse areia ou farinha? Parece uma farinha, uma areia, alguma coisa assim. Será que é tóxica? Caramba, será? Será que isso faz mal? Eu acho que não. Nossa, pessoal. Olha só. Olha, olha, olha só. Não para não. É muita. Agora ele esvaziou, Juninho. Olha. Agora ele está bem mochinho. Ele vazia ele. Olha só, pessoal de casa. Que loucura. Agora vocês estão descobrindo com a gente do que o boneco indestrutível é feito. É feito de areia. Olha só. Olha dentro do balde. Está cheio de areia. Tem muita areia mesmo. Muita areia, Juninho. Muita areia, muita. Ele já está dando seus últimos suspiros de vida, pessoal. Acho que dessa vez... Juninho, ele já foi. Ele morreu. Olha só, pessoal. Como ele ficou murcho, murcho, murcho. Olha só. Coitado. E está todo podre que a gente passou o carro em cima dele. É. Coitado. Olha o braço dele, pessoal. Ele é feito... Ficou sem braço. Ele é feito tipo de borracha, né? Alguma coisa que também... Uma borracha é bem resistente. É muito resistente, porque olha só. Mesmo tentando rasgar ele, a gente não consegue ir na mão, tá vendo? Ele é muito resistente. Olha quanta areia que tem aqui dentro. Olha só. Caramba, Juninho. Tem mesmo muita areia. Que loucura. Mas espera aí. Tem alguma coisa aqui. O quê? É o braço, não? Não. Tem um bilhete? Juninho, olha o que está escrito. O quê? Ainda não acabou. É o quê? Ele vai voltar. Não, não pode ser verdade. A gente acabou de matar ele. Ele ficou com raiva, Juninho. Eu falei. Pessoal de casa, e agora? O que será que vai acontecer? Ah, não acredito que eu perdi, cara. De novo? Ah, mas tá bom. Estou morrendo de fome mesmo. Vou procurar alguma coisa para eu comer antes que a Manu acorde. Caramba, essa bacaca é muito boa. A Manu não pode acordar, porque se ela acordar, ela vai querer. Não vou dividir com ela, não. Ué, mas eu não estou esperando nada. Ah, não acredito. Eu vou ter que deixar isso aqui. Fica aí, me espera. Quem é? Ué, não tem ninguém. Deve ser essas crianças que tocam a campainha e saem correndo. Eu vou voltar para tomar meu café. Ah, não estou acreditando nisso. Eu saio rapidinho para atender a porta, e quando eu volto, o meu café da Manu está com esse aqui. Ai, Juninho, você já está resmungando. Eu estou resmungando, Manu, porque meu lanche estava aqui e você pegou. Eu não peguei nada, nem estava aqui. Ah, claro que foi você. Ai, Juninho. Ah, eu vou para lá. Eu vou deixar você aí. Mas se não for a Manu, quem foi? Estava aqui agora. Vou ter que fazer outra coisa para eu comer. Eu não acredito nisso. Vou ficar bem de olho agora. Quero ver se a Manu vai pegar esse aqui também. Fica aí que eu vou buscar uma bebida. Se ela vir aqui, eu estou vendo. Estou de olho. Caramba, eu não ajudei nada nessa geladeira. Ah, tem aqui. Opa, essa bebida aqui é boa. Agora sim. Ué? Ah, não estou acreditando nisso. Está de brincadeira, Manu? Como assim, Juninho? Eu não peguei nada, não. Ah, como assim o quê? Você pegou aqui o outro biscoito que eu peguei agora para mim. Ah, ele está ficando maluco. Ah, você vai ver só. Agora, Manu, eu estou falando sério. Eu estou cheio de fome, cara. Juninho, eu não fiz nada. Eu estou aqui o tempo todo jogando. Onde você escondeu? Fala que a gente divide. Eu não escondi. Eu não peguei nada seu. Manu, não tem como. Só tem eu e você aqui em casa. Eu fiquei o tempo inteiro jogando. Inclusive, essa televisão está ruim. O que você fez com ela? Eu nada. Quem está jogando foi você. Não, está ruim. Olha lá. Parece que jogou uma bola na televisão. Eu vou tentar consertar, mas não foi eu, não. Tá bom, conserta aí. Caraca, Manu. Olha só como é que ela está. Isso não foi eu, não. Olha só, Juninho. Agora ela desligou de vez. Eu? E está arreprendido. Isso aqui não é coisa normal, não, Manu. Eu não vou nem mais mexer com isso. E agora? Faz alguma coisa. Eu não vou fazer nada. Ai, Juninho, mas a televisão é sua. Você que tinha que consertar. É nossa, é nossa. E você que estava mexendo... Que barulho é esse? Nossa, Juninho, eu estou com medo. Está ouvindo, Manu? Eu estou. Que barulho assustador é esse? Eu não acredito. Olha em cima da televisão. Juninho, ele voltou. Não pode ser verdade, Manu. A gente cortou ele. E agora? E agora o que a gente faz? Então foi ele que pegou meu lanche. Foi ele que fez isso com a televisão. Pois é, Juninho, eu falei que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo. E agora o que a gente vai fazer? Vamos procurar a caixa, vamos fazer alguma coisa. Será que na caixa dele tem alguma coisa sobre ele voltar? Tem que ter, tem que ter. Vamos lá ver. Vamos. Caramba, está tudo em inglês. E você sabe ler? Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Está falando... Olha, warning. O warning é perigo, perigo. Está falando que se destruir ele... Não, pera. Se tentar destruí-lo, ele voltará mal assombrado. Juninho, você está lendo isso certo? Eu tenho certeza, Manu. E é verdade, porque ele não voltou mal assombrado? E agora, Juninho, a gente precisa buscar ajuda. Olha só, ele já roubou dois lanches. Até me desculpa, Manu, porque eu pensei que fosse você, mas não foi, né? E ele destruiu sua televisão também. É verdade. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou buscar ajuda e você fica aí de olho nele. Tá bom, pode ser. Juninho, ele ainda está ali. Fica de olho nele. Pode deixar, Manu. Dá que ele não sai. Fica tranquila. Tá bom, agora eu vou lá na rua. Tá bom. Eu vou estar aqui de olhos bem abertos. Que sono. Cadê, Manu? Ainda não voltou. Ai, caramba. Cadê ele? Ele estava aqui. Droga, porque eu peguei no sono. Eu não acredito. Será que ele fez alguma magia para eu dormir? Eu estava tão acordado. Juninho, socorro. Socorro, Juninho. Vem aqui. Manu, você já voltou? Eu estou aqui no quarto. Vem aqui me tirar daqui. Eu estou subindo. Socorro. Como é que você veio parar aqui? Eu não sei, Juninho. Alguém me trouxe para cá. Eu não sei. É que eu dei mole. Eu acabei pegando no sono. Eu acho que ele fugiu. Mas calma, eu estou aqui. Anda, Juninho. Socorro. Ele vai me pegar. Calma, não fica gritando. Eu vou te tirar daí de dentro. Calma. Juninho, eu acho que ele está aqui, Juninho. Socorro. Não, não, não. Não me pega, não. Socorro. Ai, era só um sonho. Ainda bem.